Você vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro Meia noite estou aí e volto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade E se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Márcio Almeida, vamos dançar aí Você que tá em casa, vamos tomar gelada Arrasta o sofá, arrasta a cadeira E vamos se apaixonar com Márcio Almeida Você vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro Meia noite estou aí e volto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e você desejando E você Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade E se sentir saudade E se sentir saudade Vai Oh, lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade E se sentir saudade E se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Aô, menino Arrocha o ar Marcial Neta Essa é a mostra de mãe Alô, Quequinho Abraço pra você, irmão As derrotas Então E no sofá da cama